Vamos para o início do primeiro sete, o saque do Osasco, começa no saque, Roberta. Primeiro sete para você, telespectador do Globosport.com. Está valendo, começa o jogo, começa o primeiro sete. Roberta sacou, Tiffany recebeu, Danilis faz o levantamento, Tiffany já deu defesa. Camila Bright trabalha no levantamento, Bielissa ataca por cima do bloqueio, cometeu lá no fundo. Danilis trabalha o contra-ataque, Tiffany desceu o braço para fazer o primeiro ponto. Sai na frente o César e o Bauru 1x0. 2x1, Ellen, bom saque da Ellen, Tássia, Danilis faz o levantamento, ataque pelo meio, deu defesa. Danilis trabalhou o levantamento, veio no fundo, Tiffany não definiu, contra-ataque de Osasco, Roberta aqui para a ponta, Jaque. Bloqueio, marcou a Jaque, bola está em jogo, bom rali. O levantamento, Danilis desceu o braço para virar a Paulina Raimova. Saque da Sara. Bom saque da Sara, Ellen recebe, Roberta faz o levantamento, Bia. Atacou para definir, fazer o quinto ponto de Osasco. Jaqueline, bom saque da Jaqueline. Danilis faz o levantamento. Ah, Denízia! Acelera. 8x5. Bom saque. Camila Bright, passe na mão da Roberta, levantamento. Ellen desceu, ela desceu, o braço virando mais uma. Elas tentam diminuir ali a recepção da Tiffany. 8x8, Tiffany mal na recepção. Passa, fez o levantamento. Que pancou. Saque da Roberta. Vamos, saque da Roberta. Danilis faz o levantamento, Raimova, bloqueio para cima dela, é ponto do Osasco. Remerece no saque de Roberta. Sacou Roberta. Recepção do toque ali da Tiffany. Danilis na dificuldade, Tiffany está longe da rede, bloqueio, amorteceu a cobertura da Jaqueline. Roberta faz o levantamento, Ellen vai para a definição, bloqueio para cima da Ellen. A Raimova tem as principais pontuadoras até o momento. Perigual, 12x12. Ace, ace, equipa. Polina Raimova. Outro bom saque da Raimova, desviou na Ellen. É ponto do César Bauru, 14.14x12. Saque. Polina Raimova. Outro bom saque, a bola vai voltar de graça. A Raimova, ela mesma passou de graça para o outro lado. Trabalha a Roberta, o contra-ataque. Jaqueline desceu o braço, ela desviou no bloqueio, é ponto do Osasco. Bielsa, bom saque da Bielsa, dificuldade da Danilis, cobertura da Camila Bright, linda jogada, levantamento, Bia. Deu defesa, vai lá, vai voltar. Camila Bright, Roberta, faz o levantamento, Bia. Agora não teve erro, botou para baixo o 15º ponto de Osasco, 15x14. Bielsa, 16x14, bom saque da Bielsa. Danilis faz o levantamento, Sara por cima do bloqueio, linda cobertura. Contra-ataque, Roberta, Bia. A Denisa salvou. Sara, jogou para o alto, categoria, passou Polina. Trabalha a Roberta, levanta para a definição da Ellen, bola não cai. Bom rali, Danilis faz o levantamento, bloqueio, pegando o ataque de Polina Raimova. Sara, Ellen, mal no passe, Roberta teve que consertar. Bielsa tenta resolver, ficou difícil. Vibra da Denisa, ponto de bloqueio, 16º ponto do César Bauru. 17º, equilíbrio total no primeiro set, Sara sacou. Ellen, mal no passe, teve que correr, Roberta levantou, Jaqueline não definiu. Lá vem contra-ataque, Danilis, levantamento para Tiffany. Décimo oitavo ponto do César Bauru. Dani Lins, bom saque da Dani. Ellen Priel deslevantou, não definiu. Contra-ataque, Tiffany por cima do bloqueio. Casanova estava marcando. 20º. Tiffany. Jaqueline, passa na mão ali da Roberta. Atacou Mara. Consegue definir ele para o Osasco, 20º. 23-21, Ellen no saque, recepção de toque da Tiffany. Levantamento lá para a ponta, Sara linda, defesa lá no fundo da Ellen. Trabalha a Dani Lins, faz o levantamento. Sara desceu, o braço deu, defesa da Ellen. Camila Brat não chega a tempo. No saque, ele é Yarla. Sacou Yarla, bom saque. Camila Brat recebeu, Roberta faz o levantamento. Bielsa toca no bloqueio, cobertura funcionou. Lá vem contra-ataque. Dani Lins trabalhou com Polina Raibova. Para fechar o primeiro set para o César Bauru. 25 para o César. 21 para o Osasco. César Bauru, segundo set. Está valendo no saque da Dani Lins. Jaque, mal no passe. Complicou a vida da Roberta. Primeiro ponto é do César, 1x0. Dani Lins. Bom saque, Ellen recebe. Roberta faz o levantamento. Bielsa veio no fundo e passou do bloqueio. Acompanhando o melhor da Superliga Feminina. Camila Brat, passe na mão. Levantamento da Roberta. Não definiu Mara. Lá vem contra-ataque. Sara passou. Camila Brat. Roberta trabalhou o levantamento aqui para a ponta. Ellen na dificuldade. Bola está em jogo. Tiffany salvou. Passou Dani Lins. Passou no fundo. Jaque cobriu. O levantamento da Roberta. Bielsa fora de tempo. Passou para o outro lado. Bom rali. Dani Lins faz o levantamento. Vem do fundo. Sara Lins na defesa da Camila Brat. Roberta ajeitou. Bielsa atacou. Taca no bloqueio. Cobriu Bielsa. Mara briga pela posse. Bola. Bola não cai. Grande rali. Levantamento para o ataque da Paulina. Bola vai voltar. Vai trabalhar o time do César Bauru. Levantamento da Dani Lins. Estourou no bloqueio. A bola foi para fora. O ataque da americana Sara. É ponto do César Bauru. No saque. Sacou Ellen. Complicou o passe ali. Complicou o passe a Sara. Quarto. Sacou Ellen. Tássia. Dani Lins faz o levantamento. Polina. Bloqueio em cima da Paulina. Jaque vibra e chama a galera. Saque da Valkyria. Jaque. Roberta faz o levantamento. Jaque ataca muito alto. Bota para baixo. É ponto do Osasco. Bom saque da Mara. Recepção da Tiffany. O levantamento para o ataque da Paulina. Paulina Raimova. Desceu o braço. 10 a 7. Sara. Bom saque. Ellen. Roberta faz o levantamento. Jaque. Eline. Linda defesa da Júlia. Mas a bola não voltou. É ponto do Osasco. Oitavo. Saque da Roberta. Bom saque da Roberta. Dani Lins faz o levantamento. Desceu o braço. Para virar mais uma Paulina Raimova. 16 a 12. Mara. O saque da Mara. Recepção da Tiffany. Dani Lins faz o levantamento. Sara não derruba. Ela vem contra-ataque. Roberta ajeitou o levantamento. Lá para a ponta. De ponta Jaqueline. Bloqueia a Morteça. A bola vai para fora. Derrota que sofreu em casa para os seus rivais no Campeonato Paulista. Perdeu o Paulista para eles também. Equipe do São Paulo Barueri. Olha o ponto de bloqueio. Vibração da... Sacou o Dani Lins. Ellen. Roberta. Que categoria na segunda. Que categoria. Sacou o Tiffany. Ellen. Roberta. Levantamento. Casanova. Bloqueio. Espetacular. 24º ponto do César Bauruvi. Sacou o Tiffany. Camila Bright. Roberta. Faz o levantamento. Mara. Deu defesa. Mas agora não volta. É ponto do Osasco. 18º ponto. Ellen. Jogo para fora. Ellen está fechado. Segundo sete. Também torcendo para o Osasco. Sofrendo bastante. Bola está em jogo. Levantamento. Desceu o braço. Ele não definiu. Raimão vai contra-ataque de Osasco. Jaqueline. Usa o bloqueio do César Bauru. Valkyria. Um saque da Valkyria. Ellen passa a mão da Roberta. Levantamento para Ellen. Bloqueio da Paulina Raimova. Sexto ponto. Olha o saque. Duvidosa essa bola. Ace. Ace. Que saque da Paulina Raimova. Acompanhando esse clássico paulista. A Acia fez o levantamento da Anilis. Lá para a ponta. Desceu o braço. A Tifani. Linda a defesa da Camila Braith. Contra-ataque. Jaque. Bloqueio marcou. Cobriu Camila. Jaque levantou. Passou a Bia. A Denisa. Trabalhou com o Danilis. Lá para a ponta. Tifani. Linda a defesa. Bom rali. Contra-ataque. Jaqueline. Por cima do bloqueio. Com muita categoria. Jaqueline. Vanessa. Sacou Vanessa. Ace da Vanessa. Vacila na recepção do César Bauru. Sacou a Denisa. Roberta. Faz o levantamento. Jaqueline diagonal. Bola boa. Segunda arbitragem. É ponto do Osasco. Saque da Bia. 12 a 12. Sacou o Bia. Bom saque da Bia para cima da Sara. A taça teve que levantar. Está muito longe da rede. É Tifani. Que bola. Sara recebeu. Danilis faz o levantamento. Raimova. Polina Raimova. Ataca no corredor. Sara sacou. Prieldis faz o levantamento. Deu defesa. Está em jogo. Tifani jogou para o outro lado. Jaqueline salvou. Bielsa vai passar. Vai trabalhar o time do César. Dani Lins em segunda. Linda defesa. A bola está em jogo. Bom rali. Júlia. Dani Lins faz o levantamento. Girou o braço. A Polina não definiu. Lá vem o contra-ataque do Osasco. Prieldis faz o levantamento. Bielsa. Aproveita o contra-ataque num ponto. Sacou o Bia. Sara. Dani Lins faz o levantamento. Veio do fundo. Fundo. Veio do fundo Polina Raimova. Sacou o Tifani. Jaqueline. Roberta. Jaqueline. É ponto do Osasco. Tudo igual. 23 a 23. Sacou o Mara. Tifani. Dani Lins faz o levantamento. Sara toca no bloqueio. Vai para fora. De uma frieza saiu o raito. Entender quem está ganhando. Quem está recebendo a bola nesse final de sete. Polina Raimova. Bom saque da Raimova. Fim de jogo. Vitória do SESI. Bauru 3. Para cima de Osasco. Para cima de Osasco. Com passeagem 20.